E um canal específico para receber denúncias de preços abusivos nos postos de combustíveis foi lançado pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem vai trazer os detalhes é a repórter, a repórter, a Valéria Noronha, ela que está ao vivo e vai trazer todos os detalhes. Bom dia, Valéria. Bom dia, Geandra. Às vezes baixo branco, né? Mas lembrou rapidinho, que bom. Geandra, olha só, essa ação está acontecendo em todos os postos de gasolina, em todas as cidades do Brasil, principalmente aqui quarta-feira, onde vai ser lançado o mutirão de preço justo, né? Afinal de contas, desde semana passada que houve a alteração, uma redução de 44 centavos do preço do diesel, do litro do diesel na bomba, né? E também foi realizado, baixado o valor do preço do litro da gasolina para menos 40 centavos. Então, é esperado que os postos também respeitem essa redução do preço nas refinarias. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor entrou com essa ação em que as pessoas podem denunciar o maior e menor preço dos combustíveis nos postos de gasolina. Eles fazem o registro, acessam o formulário online lá no site do Senacom e fazem o preenchimento desse formulário indicando ali o que é que está de preço abusivo ou não nos postos da sua cidade. Aqui em Picos, você pode também realizar isso. Se você precisou abastecer, viu que o preço continuou mesmo, não mudou em relação à semana passada, semana retrasada, então você pode denunciar nesse canal aí disponibilizado pelo Senacom. A gente lembra que o preço do litro do diesel foi reduzido em 44 centavos lá na refinaria. Ele estava custando 3 reais e 46 centavos e agora passa a ser 3 reais e 2 centavos. Enquanto o preço do litro da gasolina reduziu 40 centavos, passando ali de 3 reais e 18 centavos para 2 reais e 78 centavos do preço nas refinarias, que deve ser repassado para esse preço aqui na bomba, tá? Onde as pessoas estão abastecendo seus automóveis, seja motocicleta ou então um carro de passeio ou carro a trabalho. Então, Geandra, hoje, quarta-feira, está acontecendo esse mutirão do preço justo em todo o Brasil e até o dia 30 de maio serão coletados esses dados para poder fazer um... para poder ser feita uma análise de como é que está esse preço nos postos de combustíveis em todo o país e a gente poder ter aí um preço justo, né? Afinal de contas, a gente trabalha todo dia, vai ali abastecer e precisa, é claro, abastecer o seu combustível. Aquele preço ali vai impactar muito no bolso do consumidor, principalmente a gente que tem vários outros gastos de alimentação, as contas de casa e aí também tem esse preço da gasolina, sendo que ele foi reduzido. Então, precisa também suavizar aí essas prestações, essas parcelas para o nosso bolso. Geandra, essas foram as informações. Eu volto com você no estúdio, tenha um ótimo dia para você e para você também que está aí do outro lado da tela. Volto contigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.